Quem tá animado aí? Vai começar, hein? Vai começar, hein? Ó, comidinha, ok. Companhia, ok. Vai começar. Uhul! É a nossa vez de ver, né? Agora é a nossa vez de ver o nosso próprio filme. Vamos lá. Olha o tamanho do boneco do Aventureira Azul e da Aventureira Vermelha. No meio da Praia da Barra, no Rio de Janeiro. No meio da Praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, a gente botou esses bonecos gigantes. Olha o tamanho do boneco.